Bem-vindos ao Tecnologia Militar, o portal onde você fica por dentro das notícias e acontecimentos do mundo militar. Inscreva-se, deixe seu like e acione o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Exército Brasileiro, aprova os requisitos do futuro obuseiro, sobre rodas. O Estado-Maior do Exército, publicou as portarias de números 685 e 686, que aprovam os requisitos operacionais, e os requisitos técnicos, logísticos e industriais. Respectivamente, da viatura abundada de combate obuseiro autopropulsado, de 155 milímetros sobre rodas, do subsistema linha de fogo, do sistema de artilharia de campanha. Este programa começou com a aprovação, da diretriz de iniciação do projeto viatura abundada de combate obuseiro autopropulsado. Os principais pontos apresentados nestes requisitos, são possuir como armamento principal obuseiro de calibre 155 milímetros, padrão OTAN, Comprimento igual ou superior a 52 calibres, com alcance igual ou superior a 20 quilômetros, utilizando munição convencional, e a 30 quilômetros, com munição assistida, possuir capacidade de atingir alvos, com precisão de área. Deve ter capacidade de entrar em posição, e realizar o disparo em menos de 3 minutos, e sustentar uma cadência de tiro contínua, de pelo menos, 4 tiros por minuto, Possuir sistema de pontaria em direção e alcance, com capacidade de ser utilizado tanto para o tiro direto, como para o tiro em direto e de realizar de tiros diretos à noite. Possuir autonomia, em estrada pavimentada, superior a 500 quilômetros sem utilização de reservatórios complementares. Possuir capacidade de conduzir e abrigar toda a guarnição, equipada e armada, durante os deslocamentos. Possuir tração em todas as rodas, facilitando trafegar em todo tipo de terreno, e sistema de direção, freios e amortecimento adequados para atingir a velocidade máxima de 60 quilômetros por hora, Em estradas pavimentadas, com dispositivo montado em todas as rodas, que permita seu deslocamento em condições de segurança, mesmo quando os pneus forem perfurados. Possuir condições de serem embarcados nas balsas chatas orgânicas utilizadas atualmente, navios orgânicos da Marinha do Brasil, e por meios rodoferroviários disponíveis no território nacional. Possuir blindagem básica que ofereça proteção, para o compartimento habitado a penetração de projéteis de calibre 7,62 e 51 milímetros. Possuir radar de medição instantânea da velocidade inicial, e condições de receber dispositivo de pontaria automático, independente para cada peça, dotado de busca de norte verdadeiro e um meio alternativo de inserção manual, em caso de falha da transmissão de dados, sistemas de navegação inercial, e de posicionamento global por satélite, GPS ou equivalente. Integrados a equipamentos capazes de fornecer dados, por rede sem fio, da posição e condições da peça. Após a definição do modelo a ser adotado como viatura blindada de cavalaria, o projeto viatura blindada de combate e o buzeiro autopropulsado de 155 milímetros, deverá ser uma das prioridades do exército, pois é fundamental para a operacionalização completa das brigadas mecanizadas. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo, se você gosta de acompanhar o tecnologia militar, inscreve-se, e deixa seu like, até o próximo vídeo. Música Música Música